Boa noite telespectadores, estamos de volta com o nosso direito jurídico, hoje trazendo um assunto que é novidade, especialmente para quem irá se beneficiar. É uma legislação que entrará em vigor apenas no final ainda deste ano de 2013, mas que os advogados, os nossos advogados especialmente aqui da Andrade Neves, estão se articulando para atender os seus clientes. Trata-se da aposentadoria especial para deficientes. Já estamos aqui com a Leila, que é a assessora previdenciária, coordenadora previdenciária e também a doutora Nádia Andrade Neves, já conhecida bem do nosso público, que estarão trazendo os principais questionamentos que poderão ou já estão surgindo entre os clientes e a doutora Nádia estará então nos explicando. Então, é um prazer tê-las conosco e estar aqui podendo já antecipar essa novidade, não é doutora Nádia? Tudo bom? Tudo bem. Boa noite aos telespectadores. É uma nova lei, é a lei complementar 142 de 8 de maio de 2013. Na verdade, ela traz uma redução do tempo de contribuição para aquelas pessoas deficientes, tanto físico, mental, seja intelectual, a lei fala também sensorial, então, é através de uma avaliação pericial que vão ser analisados para ter esse direito aí de reduzir, até porque, dada a dificuldade que essas pessoas têm em permanecer homem 35 anos no mercado de trabalho e mulher 30 anos. Então, na verdade, é o tempo que vai reduzir para essas pessoas. E essa lei vai se aplicar a qualquer grau de deficiência? São, na verdade, três graus, que é o grau grave, moderado e leve. No grau grave, vai ter uma redução de 10 anos do tempo de contribuição. Homem vai ser 25 anos, porque é 35, e a mulher 20 anos, porque para a aposentadoria por tempo de contribuição no Regime Geral de Previdência Social, o tempo para a mulher são 30 anos. 6 anos no grau moderado, que então serão 29 anos para o homem e 24 anos para a mulher, e no grau leve, tem uma redução de tempo de 2 anos, que para o homem 33 e a mulher 28 anos. Então, são 3 graus, grave, moderado e leve. Vão ser avaliados e o perito do INSS vai fundamentar a concessão dessa aposentadoria com esse redutor de tempo. Então, se você aí tem algum grau de deficiência ou seu familiar, fique antenado aí, porque existe essa nova legislação que já estará entrando logo em vigor. Mas, vamos saber aqui da Leila, quais são as principais dúvidas aí dos usuários, das pessoas que devem, aqueles que talvez já por ventura estejam informados disso, estejam procurando aqui o escritório. E eu já fiz a primeira aí, Leila, não é? Já logo me surgiu em função dos graus de deficiência que nós sabemos existir. Mas eu quero saber de ti, então. Tudo bom? Tudo bem, doutora. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Eu acredito que uma das maiores dúvidas, né, de quem vai tratar dessa questão da nova legislação é a questão da renda. Como que vai ficar a renda da aposentadoria? Se vai alterar em alguma coisa? Como que vai ficar, né? Boa pergunta, né? Vamos saber da doutora Nádia aí se vai ter redução do tempo de contribuição e também da renda. Aí já complica, não é, doutora Nádia? Vamos saber como é que fica isso aí. E o pessoal já não vai gostar assim tanto da notícia se isso acontecer, mas eu quero saber de ti. Mas, doutora, é uma notícia boa, porque a aposentadoria por tempo de contribuição normal, ela tem aplicação de fator previdenciário. E como a aposentadoria especial aos 25 anos, para aquela pessoa que é exposta a agente físico, químico, biológico, que, né, são agentes nocivos para a saúde, já não tem aplicação do fator previdenciário. E esta lei complementar, ela traz também a mesma forma de cálculo, ou seja, 100% do salário de benefício, sem aplicação de fator previdenciário. E já na aposentadoria por idade, também, tem também essa redução na aposentadoria por idade, que será de 60 anos para homem e 55 para mulher. Então, a notícia é boa. Os que irão se aposentar, em caso de algum grau de deficiência, receberão 100% então da sua renda. 100% da renda. Se faz uma média dos salários de contribuição de julho de 94 até a data do requerimento, se elimina 20% daquelas menores, então vai ter 100% do salário de benefício, que não acontece com a aplicação do fator previdenciário. Então, realmente, é uma norma que vem para favorecer aquele segurado que tem aí alguma redução, vamos dizer assim. Porque esse deficiente, ele tem, na verdade, um pouco mais de redução e mais dificuldade nessa inserção e continuar se mantendo no mercado de trabalho com essa deficiência. Então, a notícia é boa. É 100% do salário de benefício. Doutora Nádia, a título de exemplificação, quais são as principais deficiências que a senhora crê que estará sendo trazido até aqui, que as pessoas estarão procurando? Eu acredito que na deficiência física, principalmente aquelas pessoas cadeirantes. porque com relação a deficiências mentais também, isso é muito complexo, porque, na verdade, o que essa lei está fazendo? Essa lei, na verdade, ela está tentando, a Previdência Social, ela está tentando tirar um pouco das aposentadorias por invalidez, para quê? Para que nós venhamos a ter um período maior de contribuição do segurado. Porque aposentadoria por invalidez, o segurado, ele pode ser aposentado a qualquer momento. Ou seja, se verificar que ele tem uma sequela ou que ele tem uma deficiência grave, ele vai ser aposentado por invalidez. Então, vai se tentar o quê? Levar para essa aposentadoria. Por quê? Porque uma deficiência física, ele vai poder ter um tempo e, de repente, lá com seus 10, 15, 20 anos, ele já apresentar mais dificuldades. Porque essa dificuldade, por exemplo, sensorial que vai ter, ou até mesmo intelectual, isso fica muito difícil, eu acredito, né, até uma questão, pergunto, mental, sensorial, intelectual, como que vai se avaliar? Mas eu acredito que mais vai ser para aquelas pessoas realmente que têm alguma deficiência física e que têm alguma dificuldade de locomoção, porque como se fazer no intelectual? Como é que vai se avaliar isso? Vai ser grave? Vai ser moderada? Vai ser leve? Mas, então, um dos principais objetivos é acabar um pouco, diminuir o índice de aposentadoria por invalidez da Previdência Social. Ou seja, eles não estão sendo, assim, 100% somente benevolentes, né? Estão tendo, fazendo uma alternativa aí em que as pessoas possam, na verdade, contribuir mais e, de certa forma, estar mais inseridas também no mercado de trabalho. O que é bom também, porque a pessoa que se aposenta por invalidez, muitas vezes não consegue mais essa inserção, ou tem limitações, ou até psicologicamente, em alguns casos, né, pode não ser muito bom. Mas, uma outra pergunta que já surgiu, eu vou me antecipar aqui, talvez, a Leila, né? As pessoas que já têm uma redução por insalubridade, enfim, periclosidade, como é que fica isso? Há uma somação dessas coisas? Como é que... ou se vai optar por um ou por outro, o que é mais vantajoso? Como é que vai ficar isso, doutora Nádia? A pergunta até está a resposta no artigo 10 da Lei 142. A redução do tempo de contribuição prevista nesta lei complementar não poderá ser acumulada no tocante ao mesmo período contributivo com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Essa é realmente a maior dúvida. Então, ela não vai acumular. Ele vai ter menos tempo pela aposentadoria, mas não vai ter esses dois redutores, é apenas um redutor. Tempo, então, de serviço, vai ter que optar por um ou por outro. Vai ser, na verdade, fazer uma avaliação, fazer um cálculo para ver o que vai ser mais vantajoso. Porque até, se ele tiver, por exemplo, uma aposentadoria aqui, ele vai ver qual vai ser mais interessante. Se é por tempo de contribuição ou se é essa aposentadoria especial. Bem, estas são só algumas das muitas perguntas que nós ainda estaremos trazendo aqui e respondidas pela doutora Nádia. Continue conosco. Tchau, tchau.